Olá, meus amados lagartinhos, tudo bem? Como vocês podem ver, eu tô aqui lagarteando no sol, menos no rosto, né? No rosto não dá pra ficar pegando sol. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a maior parte... Ah, viral! A maior parte dos meus trabalhos é na área de construção mesmo, essa construção de residências, construção de reformas. E aí, o que que acontece? O que que isso gera? Gera que os clientes que me procuram, as pessoas que me procuram via internet, via anúncio, elas me procurem pra fazer construção e o que elas querem saber? E qual é a primeira pergunta que o cliente me faz? Eu já fiz um vídeo que tá lá no YouTube. Qual é a primeira pergunta que o cliente me faz? Qual é o valor? Qual é o valor? Ele nem sabe o que ele quer construir, mas ele quer saber o valor. Ai, tive que fechar um pouquinho a persiana que tá... O calor começou a pegar aqui. Eu adoro ficar no solzinho, mas é só uns minutinhos. Tá, voltando ao assunto. Aí o cliente quer saber o valor. Então, como é que a gente faz pra passar um orçamento pra um cliente? A gente tem que ter um histórico de custo de obra. O que que é esse histórico... Ai, muito obrigada! O que que é esse? Minha vizinhança é... Nossa! O que que é o histórico de custo de obra? Então, eu faço algumas obras, todas parecidas, ou seja, do mesmo padrão, ou com um tamanho parecido. Por exemplo, eu tenho um histórico de construção de casas, de casas terras, de sobrado. Então, eu vou ao longo dos anos guardando essas informações e aí eu tenho esse... Então, pra que que serve esse histórico? Esse histórico, ele me dá um... Ele me dá um parâmetro pra eu calcular a próxima obra. Pra eu ter uma estimativa bastante realista para a próxima obra. Uma obra que não existia. Agora, se eu... Se me surgiu um cliente que quer fazer uma construção industrial. Ele quer fazer um galpão industrial. Só que eu não tenho esse histórico. Ah, se eu não tiver o histórico, eu não posso passar um orçamento estimativo pro cliente. Pode... Ai, vocês tão vendo que eu tô suando horrores, né? Pode passar pra isso que servem os amigos, os colegas que trabalham com o industrial. Pra esses trabalhos é que servem as parcerias. Bom, mas esse não era o ponto onde eu quero chegar. O ponto onde eu quero chegar é sobre orçamento de reforma. Reforma. Tá. Então, assim, ó. Pra passar um orçamento rápido pra uma obra futura, eu tenho que ter um histórico. Alguém me responde. É possível ter um histórico de custo de reforma? O que que é um projeto de reforma? Não bate! Os vídeos de hoje tão cheios de pegadinha. Pegadinha. A pessoa aqui tá suando. E tudo que tá acontecendo. A vizinha se tá buzinando, a porta tá batendo, o avião tá passando. Bom, no projeto de reforma, a gente vai pegar uma edificação existente e vai transformá-la em outra coisa que o cliente queira ou vai corrigir algum defeito de construção. Agora, alguém me responda, por favor, existe um projeto de reforma que seja sequer parecido com outro projeto de reforma? Alguém responde aí, por favor. Assim, projeto de reforma, não existe nenhum que seja parecido com o outro. Eu tenho como criar um histórico e tenho como criar uma base de cálculo para uma futura obra? Assim sendo, eu tenho como rapidamente fazer um orçamento de quanto é que vai custar a obra de reforma para o cliente? Não tem. Tu tem que fazer o projeto e tu tem que calcular os... Para orçamento de reforma, tu tem que fazer o projeto e aí tu tem que calcular item por item. Não tem como tu fazer uma estimativa prévia. Até tem, mas é muito chupada. Então assim, pessoal, não adianta querer, eu já fiz muito, isso que eu vou falar agora, eu já fiz muito na minha vida e eu digo, não vale a pena, porque o cliente vai te dar um chute na bunda e nunca mais. Vocês me perguntem, vale a pena? Não! Não, porque tu tá trabalhando. O teu trabalho é fonte do teu sustento, a nem ser que tu esteja fazendo por lazer, né? E principalmente a cliente que é pessoa física, o risco de tu ter um trabalho imenso de fazer o projeto, de fazer o orçamento e ele te dizer que ele não tem dinheiro é algo bom. Bom, eu sou uma pessoa que eu não posso falar nada de ninguém, porque eu já fiz inúmeros projetos de graça. Mas tem um lado bom, tu gera experiência, né? Tu cria portfólio. Mas eu deixo o meu alerta pro cliente, sabe aquele cliente que ele começa uma reforma e diz, ai, minha reforma custou o dobro que tava estimado. Esse lance de a reforma custar muito mais do que tava previsto, na verdade isso é erro de planejamento, é falta de projeto, é falta de detalhamento, é falta de projeto. Então, na verdade o cliente ele é leigo, ele sempre quer uma mágica, ele sempre quer uma solução incrível, inacreditável, grátis e cabe a gente educar esse cliente. E aí, o que acontece? Nós acabamos perdendo, isso é normal, perder o cliente porque tu não tá oferecendo essa mágica. Esse é o cliente que ele não aprendeu no amor, ele vai acabar aprendendo na dor. E quando alguém for pedir uma indicação, ele vai dizer, olha, não faz sem projeto, faz com projeto. Gente, que legal a interação, né? A minha doce amiga Gabriela Grigol que me falou pelo direct. Tu não lembrou que na reforma, às vezes a gente começa e ela tem o que? Tem surpresa! Sim, reforma, o risco de ter uma surpresa, de aparecer uma surpresa de pré-desistente te dá um susto, é muito grande. Vai lá no YouTube, tem um vídeo de uma entrevista que eu fiz pra Record. Ah, eu já fui muito, muito chique, dei uma entrevista pra Record, falando de custo de reforma e falando justamente disso. Mas antes de sair daqui, eu quero contar pra vocês que eu tô montada nos dólares. Não acreditam, né? Então olha isso. Mas, ah, são duas plantinhas. Acabou meu sol, acabou meu papo, daqui a pouco eu invento alguma coisa a mais pra conversar com vocês. Agora eu vou voltar pro ar-condicionado. Beijo!